Em 1963, Ferruccio Lamborghini fundou a Automobili Lamborghini e construiu uma nova fábrica em San Agatha Bolognese. A construção da instalação prosseguiu rapidamente. Em outubro, quando a Lamborghini revelou seu primeiro carro, o protótipo 350GTV, a estrutura principal da fábrica já estava pronta. Hoje a Automobili Lamborghini é uma empresa de renome mundial com mais de 2 mil funcionários que produz mais de 9 mil carros por ano. Nos últimos 60 anos, a sede da Lamborghini passou por atualizações, ampliações e reconfigurações com base nas necessidades de produção, ambientais e tecnológicas, mas nunca deixou sua estrutura central original. A produção passou de 67 Lamborghinis em 1965 para 425 unidades em 1971, nivelando-se para cerca de 450 carros anualmente. Durante este período, Lamborghini permaneceu muito envolvida na empresa, supervisionando carros como o deslumbrante Miura, o Espada GT para 4 passageiros e o desenvolvimento do Coltage original. Na década de 1980, a produção atingiu 470 carros e 300 motores marítimos. Em 1974, Ferruxio Lamborghini vendeu a empresa, que passou por uma sucessão de proprietários. A Chrysler Corporation a adquiriu em 1987, conduzindo o Diablo antes de vendê-la a um consórcio da Malásia em 1994. Então, em 1998, a Volkswagen a adquiriu, levando a um período de modernização e crescimento. A empresa abriu Lamborghini Centro Stires cinco anos depois, a tempo de seu quadragésimo aniversário, usando-o para exibir carros clássicos da Lamborghini. A Lamborghini empregava 624 pessoas até então, produzindo mais de 1.300 carros por ano. Em 2008 a fábrica expandiu-se novamente para incluir o moderno departamento de acabamento e centro de logística. Instalações adicionais seguiram essas expansões para desenvolver internamente a nova carroceria de fibra de carbono do Aventador, lançando o Centro de Produção de Carbono da Lamborghini. Em 2012 a produção da Lamborghini superou 2.000 carros por ano e quadruplicaria a produção até 2020. Grande parte do aumento de produção é atribuída ao Lamborghini Urus. Lançada em 2018, rapidamente se tornou o modelo mais popular da empresa. Para acomodar o novo modelo, o fator foi ampliado novamente para 160 mil metros quadrados, o equivalente a 1,7 milhão de metros quadrados. Mais de 13 vezes o tamanho da fábrica original em 1963. Em 1993, Ferruccio Lamborghini faleceu, mas ainda reconheceria a empresa que fundou. Hoje a sede permanece na região de San Agata Bolognesi, e a fachada original da fábrica com a orgulhosa placa da Lamborghini ainda é a parte mais proeminente da instalação. E aí 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 Tchau, tchau Tchau, tchau